A atenção depois também com outros óleos também nos vem ajudar noutras situações. Temos o lavanda. O lavanda, quase toda a gente conhece não é o lavanda? Que é o alfazema e que este ajuda a relaxar, a acalmar, a adormecer também e a ter um sono relaxante. Por acaso tem uma história muito gira e muito gratificante para mim e para a minha família que aconteceu com a minha mãe. Eu dei-lhe isto óleo logo quando eu recebi os óleos e para ela se relaxar, para acalmar-lhe, dei-lhe isto óleo. E ela também utilizou para dormir. Mas ela não disse nada que ela há 10 anos que tomava companhia para dormir. Há 10 anos. Não é brincadeira. E começou a utilizar o que eu fiz no hall-on, como aquele que o Mário mostrou. Fiz no mesmo. Pus umas gotinhas, mais óleo. E ela começou a utilizar. E ela disse que na primeira noite, que tal, deixe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Hoje, ela não passa sem este óleo essencial. Ela deixou os comprimidos e ela dorme muito bem. A gente dorme muito melhor do que com os comprimidos. Portanto, eu estou super satisfeita por estar ao mesmo tempo. A gente dorme muito bem.